Um dia, nesta hora, obreiros, eles são reconhecidos, obreiros, na casa do Senhor. Eles já têm destaque na liderança e nós vamos reconhecer a liderança deles para no próximo tempo que os pastores estabelecerão, eles sejam levantados pastores aspirantes também. Amém? Então nós vamos orar por eles agora. Estenda as mãos, vamos à música, Espírito Santo. Amado Espírito Santo. Amém. Espírito Santo Nós abençoamos os Teus filhos agora. Espírito Santo Trazemos a Tua unção no nome de Jesus. Amado Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais leite Espírito Santo Toca aos meu Pai agora com a Tua presença, enche-os, enche-os, que sejam suas mãos divinas a tocá-los agora em nome de Jesus, a capacitá-los para a obra. Em nome de Jesus, enche-os meu Pai. Mais um são, 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 capacitação para esse novo tempo, para que eles sejam observados no caráter. Meu Deus, para serem levantados como pastores, a paciência do Teu rebanho, nós os abençoamos agora, meu Deus. Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Derrama na Tua vida Derrama na Tua unção Derrama na Tua glória Derrama no Teu corpo, morrer Sobre eles agora, Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem sobre Rodrigo, meu Deus Vem sobre Rodrigo, Espírito Santo Agora A igreja profetiza sobre a vida de Rodrigo, em nome de Jesus Espírito Santo Pai, que eu curte até três a todos são, toque agora poderosamente, em nome de Jesus Um, dois, três Recebe unção, em nome de Jesus Para a obra do seu tempo confiado, Rodrigo, em nome de Jesus Recebe a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, que eu conte até três a Tua unção venha sobre Juliana, em nome de Jesus Um, dois, três Recebe, Juliana, um são, em nome do Senhor Jesus O mover da unção Sobre a Tua unção, sobre a Tua unção, sobre o Coração Pai, em nome de Jesus, sobre Cláudia, agora Vem ao Teu mover de unção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para esse novo tempo E que eu conte até três a Tua unção, toque Um, dois, três Recebe unção, em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos obreiros na casa do Senhor Levantados e destinados para um novo tempo Onde serão reconhecidos na unção pastoral Em nome de Jesus Pai, que a Tua unção, santidade venha sobre eles Vida de comunhão Unção e graça Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós tomamos Kelso nesta hora, meu Deus E como igreja de Jesus, nós estendemos as nossas mãos Para abençoar, Kelso Mais leite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Que nesta hora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre a vida de Kelso E como igreja de comunhão Venha a Tua unção, meu Pai Espírito Santo Eu quero, 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 tu é a fonte Em nome de Jesus Tu és a fonte Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Ó doce Espírito Santo De água da vida Em nome de Jesus Espírito Santo Em nome de Jesus, Espírito Santo Em nome de Jesus O chofá, meu Deus, que fala da tua voz Que é o ser levantado como pastor Que vem ao cajado, para Mas sobretudo que a sua voz seja vista A voz do Senhor Para a honra e glória de Jesus Nós abençoamos Kelso Hashimoto, recebe a unção pastoral Nós declaramos, pastor aspirante Para a igreja do Senhor Jesus Em nome de Jesus, que eu conte até três Tua unção venha sobre o teu filho Um, dois, três Sobre a sua vida, sobre o seu coração Nós proclamamos em nome de Jesus Pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo Kelso Hashimoto Espírito Santo Espírito Santo Vitor Hugo Almiron Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nós lhe ungimos Pastor Aspirante Na obra do Senhor Jesus E que eu conte até três Pai, venha a tua unção sobre ele Para a obra que o Senhor tem Nós o levantamos como pastor aspirante Espírito Santo E nós proclamamos que venha a tua unção Para apacentar a igreja de Jesus Espírito Santo Dois Três Eu que ceiba o céu Sobre a sua vida Sobre o seu coração Em nome de Jesus Venha o fogo do Espírito Santo Sobre todo o teu ser Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus E seja gerada Nova identidade E quebrada todas as amarras do passado E todos os empendimentos de família E só o sangue de Jesus Venha sobre toda a sua casa Em nome do Senhor Jesus Nós declaramos Em nome de Jesus Vitor Pastor do avivamento Em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Em nome de Jesus Espírito Santo Nós te ungimos Com óleo do chique Do chique Dando chovado Para ecoar a voz de Deus E o Senhor põe em suas mãos Cajado E vara Porque vara e cajado Consola E lhe confie O ministério pastoral Pai que eu conte até três Tu unção Venha sobre a tua filha Gerando a nova identidade Um Dois Três Recebe a unção Em nome do Senhor Jesus E eu declaro Marta Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Pastora De avivamento Espírito Santo Oh meu Deus Vamos ungir uma japonesa Meu Pai Alguém Dessa terra Que tem a língua Dessa terra Eu quero que ela simbolize A igreja de Jesus Como mulher Que na Bíblia simboliza a igreja A igreja de Jesus no Japão Sendo gerada Identidade pastoral Espírito Santo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Satsuki Nós te ungimos Agora Que venha a unção O poder E a glória Do doce Espírito Santo Sobre a sua vida E que eu conte até três A unção do Senhor Venha sobre ti Um Dois Três Recebe A unção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos Satsuki Pastora do avivamento Em nome do Senhor Jesus Cristo E que venha sobre ti O mover de um